Mandando ajustar umas roupinhas, um ser em cima das minhas roupas, e olha o tamanho que tá liso, galera. Crescendo, né? Colocar um filtrinho pra melhorar, porque descabelamento temos, pele toda estourada temos também. Os enjôos aqui, a gente coloca esse filtro e fica parecendo que a nossa pele é de boneca, né? De porcelana, melhor assim. Olha quem tá aqui com a mamãe, tá de Feliz Natal hoje. Ai, pernão que tá picando. E hoje, gente, eu tomei aquela vacina contra coqueluche, sabe? É assim que fala? Tétano. Esconde, esconde! Coqueluche, já vamos brincar. Coqueluche que voltou a ter surto aqui no Brasil, gente. É um perigo pra gravidinhas. Tem que conversar com o seu médico e perguntar quais as vacinas que são necessárias, né? Na gestação. É muito importante isso, viu, gente? Tipo, reforçar a hepatite B, por exemplo. Eu vou reforçar pelo menos uma dose da minha. Tipo, ó. E aí